Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, antes de qualquer coisa, quero pedir uma gentileza para você Se o conteúdo desse canal, de alguma forma, tem ajudado você Ou se de repente você acabou de cair de paraquedas nesse vídeo E ele te ajudou de alguma forma Dá uma força para a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha Não custa nada e ajuda a gente bastante, incentiva a gente a estar produzindo conteúdo Sempre trazendo aqui informações bacanas Lembrando pessoal, que tudo que você precisa saber sobre o Panda Gamepad e o Panda Mouse Você encontra aqui Pessoal, recado dado, agora vamos para o vídeo Um vídeo até meio que, vamos falar assim, meio desagradável Pessoal, eu estou aqui com o PG O queridinho aí da Ipega, PG9156 Novo, chegou aqui para mim no dia 24 de abril Portanto, um pouquinho mais de dois meses E eu tenho esse camarada aqui, o antigo, né PG9076, Guerreiro Eu comprei esse controle, esse foi o primeiro controle que eu tive para jogos mobile Comprei ele em junho do ano passado Portanto, ele está completando um ano aí, tá Por que que eles estão aqui juntos? Vocês já vão entender Tá, jóia pessoal? Vou conectar aqui, ó Tá É, provavelmente eu vou ter que pausar esse vídeo Para que não fique um vídeo muito longo Tá Tem uma galera aí que não gosta de vídeo longo, tá Já está pareado Antes de qualquer coisa, pessoal Quero pedir desculpa por qualquer barulho externo Que venha estar interferindo no vídeo aí, tá Peço desculpa também pela falta de qualidade do vídeo O lance aqui nunca foi qualidade de vídeo Sempre foi informação, tá É, vou conectar aqui, né Parar de enrolar, né Conectou Perceba que apareceu aí, ó Vou virar aqui, ó PG9156 Tá Eu vou entrar aqui no O BG E volto lá na área de treinamento E vocês já vão entender O motivo desse vídeo Tá, jóia pessoal? Pessoal, aqui voltando para o vídeo aqui Tá Deixa eu contar uma novidade para vocês O queridinho aí Daí pega aí o 9156 Me deixou na mão Olha que bacana, ó Preste atenção Que para o lado direito Olha a velocidade Do giro Agora para o lado esquerdo Olha só Ó Olha a demora da resposta Para o lado direito Para o lado esquerdo Ó Direito Esquerdo Direito Esquerdo Então Pessoal Esse é o motivo do vídeo Tá, o queridinho aí Daí pega Me deixou Na mão É impossível Você jogar E ser Competitivo Com controle Desse jeito Tá Perceba que aqui Você dá um toquinho Ele vai E aqui, ó Ele não vai Detalhe Esse controle Tem dois meses De comprado Tá Isso aqui Pessoal É o famoso Bug Daí pega O bug Do analógico Direito Tá Os demais comandos Tá tudo funcionando Perfeito Tá Isso é Normal Daí pega Alguns são premiados Antes, né Outros depois De um tempo E eu tive O azar, né De ser Premiado Após dois meses Tá, pessoal Não coloque Na conta Do panda Isso não tem Nada a ver Com panda Aí você pode Falar assim Perceba que tá aí, né É a interface Do panda, tá Aí você pode Falar assim Junião Mas esse controle Aí tem um Mapeamento Do shot Implus Não é pra você Usar no panda Eu acho Que ele vai melhor No panda, tá Ele é mais rápido Veja que às vezes Ele volta Teoricamente Ele voltou Ao normal Tá, mas ainda tem Vou mandar um pouquinho Teoricamente Aqui ele voltou Ao normal Mas nem tanto Pro lado direito Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Ele demora De responder, tá E eu vou Né Eu vou dar o feedback Aqui Não é o panda Porque eu vou Trocar de controle Tá, pessoal Vou tá pausando O vídeo aí E vou voltar Com esse Controle aqui Vocês vão ver A diferença Junião Mas por que você Você não troca Ao vivo E a cores É simples No panda No panda Gamepad Toda vez que você Desliga o controle O jogo fecha Você quer ver? Então vamos lá É No finalzinho Do vídeo Eu vou tá Colocando Fazendo teste Num shot No shot Inplus Tá, jóia? Você quer ver? Desligou o controle Automaticamente O jogo fecha Tá, jóia? Vou pausar aqui Volto lá De novo Pessoal Voltando pro vídeo Aqui Mais uma vez Dessa vez Com o antigo Aqui, ó PG9076 Tá 9156 Tá aqui Bugado, né? Será que faz Alguma diferença? Vai fazer mesmo Diferença? Vamos ver? Vamos pra direita Primeiro Opa Pra esquerda Opa 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 Ó Será que faz Diferença? Ó Ó Então tá aí Lembrando Esse aqui Tem um ano Aquilo ali Tem dois meses Tá Tá lá Perfeito Tá Movimentação Da câmera Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Devagar Esquerda Direita Mesma velocidade Tá Não tem travamentos Tá Pra você ver Como que a gente Dá azar Com as coisas Tá Joia Pessoal Vou parar o vídeo Agora E vou voltar Com esse camarada Aqui Lá no Shot in Plus Pra ver se ele Se comporta Diferente Pessoal Dando sequência Aqui Agora no Shot in Plus Tá Conforme vocês Podem perceber Tá aí O mapeamento Do Shot in Plus Tá E aqui Ó Aqui ele tá Tendo uma Desenvoltura Um pouquinho Melhor Mas ele tá Muito sensível Analógico Entendeu Ó Direita Esquerda A direita Ainda tá Mais rápido Ainda Tá Ó Tá dando Umas travada Tá Mas você Não consegue Aqui ó Na câmera Você ó Você não consegue Ter uma Precisão Ó Tá muito Impreciso Tá Então Como que resolve Será que consegue Resolver Pessoal Essa resposta Infelizmente Eu não tenho Tá Eu tenho ouvido Relatos aí De pessoas Que tiveram Esse problema Como eu falei Esse é um problema Corriqueiro Da Ipega Tá Dizem que Abre o controle E Faz a limpeza Dos né Dos analógicos E resolve Tá Eu vou tentar Fazer isso aqui Não sei se eu vou Conseguir gravar Vou tentar Como diria O meu amigo X2Games Do canal X2Games Aliás Deixar aqui O meu abraço A ele É Como diria X2Games Vamos fazer Uma autópsia Nesse controle Tá Porque a jogabilidade Tá horrível E todo Quem tem um controle Desse aqui Sabe Que esse controle É excelente Na resposta Ó Então Tá muito bugado Tá Jóia pessoal Era isso Que eu queria Mostrar pra vocês Tá É Se Por acaso Eu conseguir Tá gravando Né É A hora que eu Abri o controle Aqui Eu vou Tá deixando Um card Aí Tá No lado Direito Né Do Da sua tela Aí Tá Aí você Clica aí E vê o resultado Da autópsia Aí como diria Meu amigo Do X2 Tá É Independente De qualquer coisa Eu vou dar Um retorno Pra vocês Tá É É Uma pena Né Que um controle Novo Né Com dois meses De uso Apresente Esse tipo De De problema Tá Uma vez Que é Um controle Excepcional Que tem uma Resposta Muito boa Tá Tá Jóia Então pessoal Fica aí A dica Pra vocês Tá Um forte abraço A todos Fiquem Todos com Deus E eu Fui